O copo d'água O velho mestre pediu a um jovem triste que colocasse uma mão cheia de sal em um copo d'água e bebesse. — Qual é o gosto? — perguntou o mestre. — Ruim! — disse o aprendiz. O mestre sorriu e pediu ao jovem que pegasse outra mão cheia de sal e levasse a um lago. Os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou sal no lago. Então o velho disse, — Beba um pouco dessa água. Enquanto a água escorria do queixo do jovem, o mestre perguntou, — Qual é o gosto? — Bom! — disse o rapaz. — Você sente gosto do sal? — perguntou o mestre. — Não! — disse o jovem. O mestre então sentou ao lado do jovem, pegou sua mão e disse, — A dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende do lugar onde a colocamos. Então quando você sentir dor, a única coisa que você deve fazer é aumentar o sentido das coisas. Deixe de ser um copo. Torne-se um lago. Lido por Felipe Piraçuca Lido por Felipe Piraçuca Lido por Felipe Piraçuca Lido por Felipe Piraçuca